Olá meus amigos, um grande abraço a todos, dica rápida da Coluna Drone, hoje dica de uma função, uma funcionalidade do aplicativo do Mi Drone 4K. Mais uma vez obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na Coluna Drone, para você que ainda não conhece esse projeto aqui da Coluna Drone, seja muito bem vindo. E se inscreva aqui no nosso canal, tá ok? Toda semana a gente tem vídeo novo aqui para vocês, tá bom? Moçada, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre uma função que é muito simples, né? Bastante pessoas tem me perguntado em relação aí ao aplicativo do Mi Drone, tá bom? Antes disso, eu preciso dizer o seguinte, que a Xiaomi, durante esses últimos tempos aqui, ela tem retirado o aplicativo, esse aplicativo que nós estamos vendo aqui, na sua versão do Android, não sei se ainda está, mas na versão do Android, eles tem retirado da Google Play, tá? Segundo o e-mail que eu recebi, eu fiz a pergunta lá para o pessoal da Xiaomi, disseram que eles vão promover aí uma alteraçãozinha aí do aplicativo. Para você que recebeu o Mi Drone recentemente, né? Porque o Mi Drone continua sendo vendido e vendido muito bem, né? Você não precisa se desesperar, né? Como muita galera tem perguntado para mim lá no nosso grupo do WhatsApp, como é que faz então para poder achar esse aplicativo? E é bem simples, pessoal. Basta você vir aqui, ó, no site oficial da Xiaomi, né? Que na verdade é FIMI, tá? Então é FIMI.com barra Mi Drone. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês estarem acessando. Entrando aqui no aplicativo, no site aqui da Xiaomi, vocês vão ver essa tela aqui, e aí vocês só vem aqui em... Opa, volta aqui em Download. E aí vocês vão ter a versão do aplicativo na sua versão Android e a versão iOS. Acabei de fazer o download desse aplicativo aqui num outro celular que eu acabei de receber e pelo menos aqui para mim funcionou normalmente, tá bom? Muito bem. Feito isso então, qual que seria essa a nossa dica de hoje, né? Que é tão simples, pessoal, que eu estava respondendo, escrevendo para o pessoal, né? Ou no nosso canal no YouTube, ou então aqui mesmo no WhatsApp. O que que é... Qual é esse aplicativo, né? Essa função do aplicativo, melhor dizendo? É o seguinte, você tem o Flight Log, tá? O Flight Log nada mais é que é um log do voo. Ele mostra para você aonde você voou, qual usar o autoestúdio e tudo mais, de uma forma bastante... De uma forma gráfica, né? E aí, para poder você acessar esse Flight Log, você não precisa nem estar com o seu drone conectado, né? Nesse caso aqui eu só estou conectado na rede, né? No Wi-Fi. E aqui está o celular, o drone está desligado, não precisa estar com o drone ligado, Porque o log de voo fica armazenado no celular e não no aparelho, tá bom? Bom, para isso você só vai clicar aqui em Connect Later, né? Você não precisa estar conectado. E aí você vai vir aqui, ó, olhando aqui na tela, no botãozinho aqui de... Deixa eu voltar aqui. No botãozinho aqui de configurações, né? Então você vem em Configurações e vai lá embaixo em Flight Log, tá? Bom, aqui você vai ter uma lista, né? Bem extensa de todos os voos que você realizou com o seu drone nesse aparelho celular aqui, tá pessoal? As informações do Flight Log é para um... Que estão armazizadas nesse aparelho. Se você quiser voo em outro aparelho, ele não vai estar disponível, tá bom? Então, esse Flight Log serve para quê? Para, de repente, você queira, por exemplo, confrontar uma determinada altitude Ou então, de repente, você quer ver aí o caminho que o seu drone fez nos modos automáticos de voo, por exemplo, né? O Waypoint, então, o Orbit, etc. Ou até mesmo, por exemplo... Vamos imaginar assim, um policial, sei lá, uma autoridade veio e falou que você estava sobrevoando uma área restrita, uma área proibida E através desse Flight Log você consegue aí confrontar essa informação, tá bom? Bom, e o que nós temos aqui? Quando você abre aqui o Flight Log, nós temos aqui a hora realizada, né? E aqui nós temos o Flight Log e o FC Log. Esse FC Log, clicando sobre o FC Log, você não tem funcionalidade, tá? Porque esse FC Log são os logs da controladora, tá? Esse aqui é o FC de Flight Controller. Vindo aqui em Flight Log, vai abrir essa telinha aqui, ó. Bem bacaninha aqui com o mapa mundo e tudo bonitinho, tá? Nesse caso aqui, vamos voltar aqui um pouquinho, ó. Eu escolhi... Vamos usar como exemplo esse primeiro aqui que foi realizado dia 3 de 3 de 2019, tá certo? Deixa eu ver aqui. Vamos usar esse aqui que está maiorzinho. Vamos ver se esse aqui está bom, tá? Porque esse aqui foram vários voos que eu fiz em tempos diferentes, né? Em quantidade de voos diferentes. Vamos usar esse aqui, vai. Bom, então ele vai carregar aqui, né? O mapa mundo e nesse caso, pra você ver aqui as informações detalhadas, é interessante que você esteja ligado ou no seu 4G ou então no seu Wi-Fi, tá bom? E aí é só dar um play aqui. E aqui ele vai mostrar, ô moçada, várias informações aí do voo. A começar, deixa eu tirar aqui, ó. Você pode ir clicando aqui, ó. Você volta ao modo de mapa, não é? Aqui nesse modo de mapa, nós temos sobre o nosso cursor. Esse cursor laranja representa o nosso drone, tá certo? E essa informação que tem aqui em cima são as coordenadas geográficas do ponto sobrevoado naquele instante, tá certo? E aqui como nós estamos vendo, ó, o tempo está correndo aqui. Então é um voo de 6 minutos e 41 segundos. E está sendo aí aos 40 segundos, né? Nesse pesado momento aqui, certo? Bom, você pode arrastar aqui um pouquinho, né? Você vai verificando também. Ele dá inclusive a direção de proa, né? Que está apontado pra lá, né? Beleza? Bom, aí aqui, ó. Deixa eu vir mais um pouquinho pra poder deslocar ele, pra poder a gente ver ele se deslocando, tá? Você pode dar zoom, tirar zoom, etc. Aí você vê aqui, moçada. Deixa eu puxar aqui. Aí você vê aqui. Nessa parte inferior aqui, nessa barra inferior aqui, nós temos algumas informações. Clicando sobre essa aqui, ó. Nós temos a informação de bateria, onde nós temos aqui cada uma das voltagens de cada célula. A temperatura da bateria naquele momento do voo e a corrente naquele momento também, tá bom? Clicando aqui, ó. Você clica de novo aqui, ele sai, tá bom? Deixa eu... Aí. Clicando aqui, como vocês já viram, você tem a visualização sobre aí com as imagens de satélite, tá certo? Bem tranquilinho também. Eu prefiro desse jeitinho aqui. Clicando aqui, nós temos a disposição do nosso controle ali, né? O stick. O comando do stick que você estava dando naquele momento. Bem legalzinho também. É uma informaçãozinha a mais que você pode utilizar, tá? E aqui nós temos as informações, como a gente pode ver, ó. De horizontal speed, vertical speed, altitude e distância. São informações aí com relação à altitude que você estava voando naquele momento, né? A velocidade de ascensão, né? Ou de descida, etc, etc. São informações aí que você pode também conferir. Você pode deixar, inclusive, mais uma informação também sem problema, tá bom? Bom, aqui em cima nós temos a barra de status. Nós temos aí a condição do voo, né? Ele estava em modo GPS, in flight. E aqui estava já dando indicação de low battery. Aí aqui eu estava... Aí na hora eu liguei lá o return to home, né? Eu estava demonstrando para o rapaz aqui como é que funcionava. Então, naquele instante, estava com essas informações aqui, lá no nosso rádio controle. Aqui nós estávamos com 14... No momento lá do voo nós estávamos com 14 sinais de GPS. Aqui a porcentagem da bateria do drone. E aqui o sinal RSSI, tá bom? Então, pessoal, é basicamente isso aqui. Você pode escolher qualquer um dos voos aqui, né? Tá vendo? Fiz bastante voos nesse celular aqui. Essa setinha que vocês estão vendo aqui, ó... É que você pode fazer aí transferência dos logs de um celular para outro, caso você queira, tá? Então você pode fazer aí... Fazer o download dos logs, né? E caso você precise trocar de celular. Certinho então, moçada? Então, pessoal, é isso aí. A dica hoje é bem simplesinha, bem fácil. É que o pessoal perguntava tanto para mim ali. Eu estava escrevendo toda hora, toda hora. Achei melhor, mais fácil fazer um vídeo sobre isso. Tá certo então, pessoal? Então, se vocês curtem drone e gostam do assunto... Ah, lembrando que se você quer comprar ainda o Mi Drone, o Mi Drone ainda está disponível, tá, pessoal? É um drone que realmente ele voa muito. Ou melhor, ele vende muito e voa muito, né? Então, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para vocês adquirirem o drone. O Mi Drone 4K. Eu peço a gentileza, por favor, pessoal, para dar um apoio aqui para a coluna drone que vocês adquiram através desse link que eu vou deixar aqui, tá? É um link seguro, é um link aqui comprovado pela coluna drone, tá? E que vai estar ajudando bastante a gente para que a gente receba cada vez mais e mais outros drones para a gente mostrar aqui para vocês. Certinho então, pessoal? Se você curte drone e gosta do assunto, se inscreva na coluna drone. E toda semana a gente tem vídeo novo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.